E o amor? O amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Mas não se deve xingar a vida, porque a gente vive, depois esquece, e só o amor volta pra brigar, pra perdoar. E amor, cachorro! Bandido, trem! Mas se não fosse ele também me disse, que graça que a vida tinha. Mariquita, dá cá o pito. No seu pito está o infinito. Me mostrou suas viagens e as vantagens que ele tinha. Me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada, que tocou meu coração. Mas não me negava nada, e assustada eu disse, não. O segundo me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar. Mas não me negava nada, e assustada eu disse, não. O terceiro me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar. O terceiro me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar. O terceiro me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar. O terceiro me chegou, como quem chega no bar, trouxe um litro de água ardente, tão amarga de tragar. Aplausos. 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 Aplausos.